Fala pessoal, aqui é o professor Rubens. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a semelhança entre o motorista e o leitor. Existe uma semelhança entre o motorista e o leitor. Leitor, isso mesmo, as pessoas que querem ler alguma coisa. Então, veja só que coisa interessante que há em comum entre a leitura e a capacidade que nós temos de dirigir um carro. Teve um dia que eu fui levar minha filha em algum lugar, que eu já nem lembro onde que era. Ela entrou no carro, era de manhã, e de repente, quando eu me vi, eu estava levando ela para a escola. E o caminho eu não tinha que levá-la para a escola, mas foi automático. Então, eu entrei no carro, liguei o carro, peguei o caminho da escola e fui no automático para a escola. Então, por que esse tipo de coisa acontece? Porque, às vezes, nós fazemos algumas coisas tão automaticamente. E dirigir é algo que a gente faz, para quem dirige, obviamente, né, que a gente consegue fazer automaticamente. Ou seja, a gente dirige, muitas vezes, conversando com outras pessoas, a gente dirige ouvindo música, a gente dirige prestando atenção na paisagem. E, muitas vezes, há quem até faça uma operação muito perigosa, que é dirigir mexendo no celular. Todo mundo sabe que dirigir mexendo no celular é mais perigoso do que dirigir embriagado, né? Mas a questão aqui é que nós somos capazes de fazer, de forma automática, aquelas coisas que nós fazemos muito bem. Então, se você dirige muito bem, e você vai fazer um percurso, um percurso muito conhecido, você é capaz de fazer esse percurso sem prestar atenção em quase nada. Então, nesse dia que eu peguei a minha filha e coloquei ela no carro, comecei a levá-la automaticamente para a escola. Aí chegou um momento que ela falou assim, mas pai, você está indo para onde? É, estou indo para a escola. Não, mas não é para a escola, é para não sei que lugar lá, né? Bom, então, é interessante que quando você faz alguma coisa muito bem feita, quando você tem essa capacidade de fazer as coisas automaticamente, você divaga. Ou seja, você começa a divagar. Então, é muito fácil para quem dirige começar a divagar. Então, a gente pega e começa a dirigir e, de repente, começa a divagar, a pensar em outras coisas. Por quê? Porque você já está fazendo aquilo tão bem que a sua capacidade de fazer aquilo no automático não exige de você uma coisa que é muito importante, que é a atenção. Se você estivesse dirigindo para um lugar desconhecido, para uma estrada, para um caminho que você nunca pegou, você estaria dedicando parte da sua atenção para, efetivamente, perceber se você está no caminho certo ou não. Bom, mas o que tem a ver a direção, o fato de você dirigir no automático, com a leitura? A questão é que muitos de nós, a maioria de nós, lê muito bem. Por que ler? Ler é só uma coisa. Ler é decodificar palavras. Tecnicamente falando, a leitura é o ato de decodificar palavras. Então, ler é uma coisa que nós aprendemos a fazer quando éramos crianças. E depois, enfim, dez anos de escola, quase dez anos de ensino fundamental, mais alguns anos de ensino médio, depois um pouco mais de alguns anos de faculdade, enfim. Então, ler é uma coisa que nós aprendemos muito bem. Então, nós lemos com facilidade. Não significa que nós consigamos interpretar muito bem. Então, nós falamos que nós temos no Brasil muitos analfabetos funcionais. Por quê? Porque, de fato, eles conseguem decodificar as palavras, mas não conseguem compreender o que leram. Então, aonde que eu quero chegar com essa analogia entre o motorista e a leitura? Da mesma forma como a gente divaga muito enquanto dirige, muitos de nós, quando começa a ler, também divaga. Então, o grande problema do leitor ou do estudante que fala assim, Professor Rubens, eu passei uma hora lendo o livro e eu não lembro de nada do que eu li. Então, não é porque ele leu em grego, não é porque ele leu em sânscrito, não. Porque, afinal de contas, ele sabia decodificar aquelas letrinhas que estavam na frente dele. Ele sabia decodificar. Se ele falasse, se ele lêsse em voz alta, nós perceberíamos que a pessoa estava lendo do jeito correto. Mas, é que como ela lê muito bem, ela divaga, ela não presta atenção. Então, além, obviamente, de você ter que saber como decodificar as palavras, como decodificar as letras, lembrar qual é o sentido delas, você precisa usar da atenção. Então, se você ler sem atenção, você não consegue aprender. Ah, mas isso parece óbvio? Não é tão óbvio assim. Porque quando as pessoas falam pra mim, Professor Rubens, eu passei uma hora lendo e eu não sei por que eu não consegui aprender, é porque enquanto você lia, você pensava em outra coisa. Então, por exemplo, eu toco violão, tá? Quando eu estou tocando uma música difícil, quando eu estou tocando uma música, quando eu estou começando a aprender uma música, eu tenho uma carga de atenção, uma dedicação da minha atenção muito maior. Então, eu estou dedicando muito mais atenção à minha leitura. Ah, perdão. À execução da minha música. Quando eu estou tocando uma música que eu já toquei centenas de vezes, talvez até milhares de vezes, eu consigo tocar enquanto penso em outras coisas. Sem errar. Por quê? Porque a execução dessa música, que já está muito bem treinada, ela já não precisa da minha atenção. Música Música Amém. E isso é com toda e qualquer habilidade que você possa ter. Por exemplo, tem um experimento famoso que foi feito com o Neymar, o jogador de bola, o jogador de futebol famoso brasileiro. Então, pediram pra ele fazer algumas bolinhas, algumas embaixadinhas, e parece que fizeram esse teste com alguns eletrodos na cabeça dele pra fazer uma espécie de eletroencefalograma, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual foi a técnica de imagem ou de leitura das ondas cerebrais que foram utilizadas. Mas se percebeu que ele usava pouquíssimos recursos pra fazer aquelas bolinhas, aquelas embaixadinhas. Por quê? Porque ele sabe fazer aquilo de olho fechado, aquilo é a profissão dele. Então ele não precisa prestar atenção pra fazer aquele exercício com a bola. Eu, que não sei nada de futebol, eu pra fazer duas, três, quatro bolinhas naquela, embaixadinhas naquela, eu vou precisar do máximo da minha atenção. E se eu ficar uma hora tentando fazer isso, eu vou me cansar muito. Por quê? Porque é algo com o qual eu não tenho familiaridade. Eu não sou jogador de futebol, eu não jogo bola. Percebem? Então, essa nossa capacidade de devagar, quando nós fazemos alguma coisa muito bem feita, porque nós temos o domínio daquela habilidade, essa capacidade de devagar, ela é recorrente. Então, se você sabe ler, se você sabe juntar o B com A, Bá, sabe ler direitinho, sem problema, isso não significa necessariamente que você vai aprender com muita facilidade. Porque você... porque... aqui tem um paradoxo, né? Porque é muito provável que o bom leitor, que o bom leitor divague enquanto está lendo. E se ele devagar, se ele não prestar atenção, tá? Se ele não fizer recursos, se ele não gastar energia prestando atenção, o que vai acontecer é que ele vai ler, sim, uma página, duas páginas, um capítulo, vai gastar uma hora lendo e depois ele não vai se lembrar de nada. Da mesma forma que você pode pegar um carro e, enfim, fazer um percurso que você conhece muito bem e não prestar em nada que estava acontecendo enquanto você passava por aquele caminho. Por quê? Porque aquele caminho é do seu domínio, você já tem muita facilidade. Então, quando o aluno pergunta, por exemplo, Professor Rubens, o que eu tenho que fazer para ler e aprender? O que eu preciso fazer para ler e não, enfim, não perder o meu tempo? Então, o recurso mais importante da atenção, obviamente, desde que você seja alfabetizado e saiba, efetivamente, fazer isso, né? De decodificar as palavras, o recurso mais importante é a sua atenção. Atenção. Então, você precisa ler com atenção. Bom, aí, o que acontece? Você, de repente, percebeu que você começou a divagar enquanto você estava lendo. Um exercício que pode te ajudar é exatamente isso aqui, ó. É perceber o que você está pensando. Você começou a ler um livro sobre... um romance, vai. Faz de conta que você começou a ler Dom Casmurro, tá bom? De Machado de Assis. Aí, de repente, você começou... Você percebeu que... Você viu que o Bentinho foi para o seminário, que está lá na história, né? Aí você lembrou do seminário, lembrou do padre, lembrou da igreja. Da igreja você pensou que as igrejas estão abertas agora, Por causa, apesar da Covid, e que isso pode colocar algumas pessoas em risco. Aí, de repente, você lembra que um amigo seu pegou Covid, né? E está muito doente. E outra pessoa que você também conhecia morreu. Olha só, você começou a ler o Dom Casmurro e foi parar na Covid. Então, o que você pode fazer para recuperar a sua atenção? Você faça o caminho contrário. Bom, eu estava pensando na Covid, eu estava pensando no amigo meu que pegou Covid. E pegou Covid, talvez, porque ele foi na igreja, foi na missa. Aí você lembrou da missa por causa do seminário, lembrou do seminário por causa do Bentinho, que é o personagem do Dom Casmurro. Então, a nossa divagação, ela é assim, ela é completamente caótica. De repente, você está pensando numa coisa e você não tem a mínima ideia da razão de estar pensando naquilo. Porque você divaga sem prestar atenção. Então, um exercício para recuperar a atenção é esse. Você começa a fazer o caminho de volta. E às vezes, é muito interessante que enquanto você começa a divagar, você vai parar no mesmo lugar que você parou na divagação anterior. Divagou uma vez, foi parar lá em algum lugar X, numa praia. Aí começa a divagar de novo, vai parar na mesma praia. Percebe? Então, é muito interessante que você faça esse caminho. Você vai gastar um pouquinho de tempo, tá? Mas você faça esse caminho. Por que eu divaguei? Então, veja só, você está dirigindo a sua atenção exatamente para a sua distração. Pode parecer contraditório, mas isso ajuda. Então, eu divaguei por quê? Porque a partir dessa leitura eu lembrei disso, lembrei do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto D. Então, agora, tenta fazer o movimento contrário. D, C, B, A. E depois volta para a sua leitura. Aos pouquinhos, o que vai acontecer? Quando você começa a perceber que você divaga, antes de chegar no ponto D, você para no ponto B, de bola. Então, você vai diminuindo o seu tempo de divagação. Porque você começa a prestar atenção, você começa a ter a consciência de que você, de fato, divaga, e a divagação atrapalha o seu processo de leitura. E aí você consegue aprender a como retroceder nesse processo de divagação, tá? Então, isso é uma dica para aquelas pessoas que me perguntam assim, Professor Rubens, por que que eu me distraio tanto enquanto eu leio? Porque você sabe ler. Primeiro lembro que você sabe ler, tá? E talvez seja um bom leitor no sentido de que é um bom decodificador das palavras. E quem consegue decodificar as palavras sem muita dificuldade, vai divagar com quase toda certeza. Olha lá, a Simone está falando que ela é assim, né? Preciso me concentrar sem divagar, né Simone? Mas isso é normal, tá bom? Eu também passo por isso. E o nosso grau de divagação, a nossa distração, ela é diretamente proporcional, digamos, à dificuldade do texto. Então, se você está lendo um texto difícil, ontem eu peguei um texto difícil para ler. De um filósofo argentino, um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu gosto muito. Comecei a ler e tal, aí de repente o texto começou a ficar difícil, muito difícil, e eu comecei a não entender o texto. Comecei a usar uma lógica matemática que eu desconhecia, e aí eu comecei a devagar. Aí eu peguei, levantei, fui no banheiro, eu fui tomar água, mas por que que eu interrompi a minha leitura? Interrompi a leitura porque eu devaguei demais, perdi a conexão com o texto, e aí peguei e voltei. E voltei exatamente naquele momento em que eu tinha mais dificuldade. Então, se por um acaso você está pouco familiarizado com o texto que você vai ler, o que vai acontecer é isso. Você vai ter mais facilidade ainda para devagar. Então, quem padece disso, quem tem essa dificuldade, não pode pegar um texto difícil, pegar um livrão, esse aqui é um livro difícil, esse aqui é de um filósofo argentino chamado Marion Bung, um texto difícil. Então, eu não posso pegar esse texto aqui numa hora que eu estou cansado e achar que eu vou conseguir ler duas, três horas dele. Nem eu que tenho habilidade com a leitura, vou conseguir. Por quê? Porque é um texto difícil e apesar de gostar muito desse assunto, vai ter horas que eu de fato vou devagar. Então, a gente precisa efetivamente começar a ler gradualmente. Então, se você vai pegar um texto difícil, fala assim, bom, a esse texto difícil eu vou dedicar 15 minutos da minha leitura, ou meia hora, e faz o intervalo. Faz o intervalo, depois, quando voltar do intervalo, o que você faz? Você faz a famosa revisão, uma revisão rápida. O que eu li até agora? O que eu entendi até agora? Quando você faz esse tipo de revisão, tentando lembrar o que você leu até agora, você está reforçando o seu processo de aprendizagem, você está colocando a sua atenção naquilo que você acabou de estudar, e isso facilita a sua apreensão. O problema da revisão é que tem um método certo de fazer a revisão dos estudos. Tem um método certo? Tenho vários vídeos meus aí no IGTV, no YouTube, tá? Outro dia qualquer eu faço uma live aqui explicando como tem que se fazer a revisão dos estudos de forma completa aqui com vocês, tá? Mas tem um vídeo do IGTV aqui, tem um vídeo no YouTube, todo ilustrado, né? E com essas ilustrações é muito mais fácil de você, de você, enfim, aprender o que precisa ser aprendido. Deixa eu ver a pergunta aqui. A Simone falou que faz duas faculdades, né? Faço duas faculdades e muita coisa pra ler. Socorro! Estou lendo três páginas de um livro de leitura por dia, só assim que consigo. Então, Simone, não tem problema que sejam só três páginas. O importante é que você está lendo, e depois que você acaba de ler, você faz a revisão. Você tenta falar assim pra você mesmo, o que eu li hoje? E tenta lembrar também o que você leu ontem, tá? Porque assim você vai fazendo uma espécie de repetição espaçada, como se diz hoje, né? Repetição espaçada, e você vai assimilando com mais facilidade, tá? Já passei por isso de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Se eu falar, vão falar que eu sou mentiroso, tá? Porque era meio absurdo, eu estava fora da curva. Em 2004, 2005, eu estava acabando... 2004, eu estava acabando a minha faculdade de Direito, meu último ano da faculdade de Direito. Estava acabando meu doutorado em Filosofia, e naquele ano eu me matriculei em duas especializações. Coisa de louco, coisa pirada, né? Mas eu sei... e trabalhava, né? E trabalhava ainda. Olha que doideira. Deixa eu ver o que a sua espera falou aqui. Devagar dificulta a apreensão? Dificulta, é exatamente o nosso assunto. Se você está divagando, você não está prestando atenção. E se você não está prestando atenção, você não vai aprender, tá? Ah, o que você disse está certo. Por quê? Porque às vezes eu percebo que a gente, mesmo divagando, consegue entender o contexto. Tudo bem. Mas é porque está certo. O que você disse está certo. Eu estou lendo e estou entendendo. Então eu consigo entender. Mas eu não consigo assimilar. Eu não consigo guardar. Eu não consigo fixar e tornar esse conhecimento lido permanente. Entendeu? Su-esper. A não ser qual que é o seu nome, né? Está aqui su-esper. Entendeu? Então você entende. Você entende. Mas você não guarda, não armazena. É a mesma situação que eu falei no início do sujeito que está dirigindo. Ele está dirigindo divagando. Ele chega no lugar que ele tem que chegar. Ele faz o caminho certo. Mas ele não consegue prestar atenção em alguma coisa diferente que possa ter acontecido ao longo do caminho. A não ser que essa coisa diferente, por exemplo, interrompa o caminho dele. Então, isso é muito comum. O aluno fala assim. Professor, eu entendi a sua aula inteirinha. Suzana. Então, está claro, Suzana? Então, o que acontece é o seguinte. O aluno assiste uma aula brilhante. Isso é muito comum em palestras, por exemplo. O sujeito assiste uma palestra de uma hora, duas horas. E também na sala de aula. Aí você entende tudo o que o professor falou. Você entende tudo o que aconteceu na palestra. Ou mesmo você fez a leitura do seu texto e você entendeu tudo. Mas você estava divagando. Estava divagando, dedicando pouca, pouca atenção àquilo que você estava ouvindo ou lendo. E aí você não apreende. Você não aprende, não apreende, não fixa, não assimila e vai para o buraco negro do esquecimento rapidinho. E aí você esquece rapidinho. Mas a melhor forma de você aproveitar a leitura, portanto, é com atenção. Tá bom? Então, sempre que você for ler, você pode fazer algumas perguntas para, digamos assim, atiçar ou esquentar a sua atenção. Eu até anotei aqui algumas perguntas para eu não esquecer delas. Olha só. Por que eu quero ler esse livro? Por que eu quero ler esse texto? Eu acabei de imprimir aqui um texto agora sobre filosofia e matemática. Então, eu imprimi porque achei interessante. Mas antes de ler esse texto, eu vou fazer essa pergunta. Por que eu quero ler esse texto? Qual é a pergunta que eu quero responder com esse texto? O que é que eu sei a respeito do assunto desse texto? Então, quando você faz alguma pergunta que, de alguma forma, te ajuda a se orientar na leitura, você facilita a sua fixação. Olá, Ledes. Tudo bem? Estou aqui fazendo uma aula ao vivo sobre leitura e a atenção da leitura. Ledes, minha grande amiga, professora de literatura, uma grande professora. Então, para você melhorar a sua leitura, quando você for entrar num texto novo, você fala assim, o que eu quero aprender com essa leitura? Quais seriam as perguntas que você poderia colocar para fixar melhor essa leitura? Outra coisa que você pode falar para você mesmo é o seguinte, eu quero ler isso e ser capaz de contar ou de explicar isso para alguém. Então, quando os meus filhos começaram a ler, eu falava assim, em primeiro lugar que eu fazia uma espécie de chantagem, né? Eu falava assim, para cada livro que vocês lerem, vocês ganham 50 reais. Mas eu nunca entregava o dinheiro para eles. Não era golpe, não. Eu falava, esses 50 reais estão guardados aqui. Quando você quiser um presente mais caro, a gente desconta dessa sua conta corrente aqui, virtual. Então, eles liam um monte de coisa e chegavam até a juntar, às vezes, 800 reais, mil reais, né? Aí, quando eles queriam alguma coisinha mais cara, a gente comprova com esse crédito da leitura. Então, o que eu fazia com eles? Depois que eles liam, eu falava assim, e aí, conta para mim, o que você aprendeu? Ou então, qual que o personagem principal dessa história fez? Como ele é? Então, eu fazia os meus filhos a recuperarem a leitura. Boa tarde, Brito. Boa tarde. Ser Brito. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu fazia com que eles realizassem uma espécie de revisão da leitura. Então, eu... E também, quando eles assistiam algum tipo de vídeo, ou então, quando nós íamos ao cinema, eu falava assim, o que você gostou mais do filme? O que você gostou mais dessa série? Conta para mim. E faço isso até hoje. Hoje, eles têm... O menino tem 20 anos, a menina tem 18. E essa série é legal? Esse livro é legal? O que você aprendeu com isso? Quando eu faço isso, eu estou promovendo, forçando uma espécie de revisão. Então, se você colocar para você um pouco essa ideia, né? Olha só. Depois de ler esse texto, essa história, esse romance, essa novela, esse texto técnico, eu quero ser capaz de contar o que eu li para alguém. Tá bom? E isso automaticamente vai fazer com que você, em alguns momentos, você comece a pensar naquilo que você leu. Pode ser que você esteja tomando banho, fazendo caminhada, ou na esteira. Aí, ao invés de divagar, como nós falamos no começo do vídeo, né? Da live. Ao invés de divagar, você começa a rever aquilo que você leu. Para se tornar capaz de contar para outra pessoa. Isso da divagação, que eu falei logo no começo da live, é interessante, porque há estudos dizendo que a gente divaga cerca de 46% do tempo que passamos acordados. Então, é praticamente metade. Eu acho que talvez possa ser até mais tempo do que 46%. Por quê? Porque quando nós estamos muito conscientes, muito atentos, a gente se cansa mais rápido. Se você está divagando, assistindo uma série sem muita atenção, você descansa. Mas se você, quando você ocupa a sua atenção, você fica mais cansado. Então, a primeira pergunta é essa. Por que eu quero ler esse livro? A segunda pergunta é essa. Não é bem uma pergunta, né? Mas é uma espécie de autodisposição. Eu quero ser capaz de contar o que eu li para alguém. Então, são coisas que, são frases, são atitudes que vão te ajudar a aproveitar melhor a sua leitura. Tá bom? Depois, outra coisa que você pode fazer é simplesmente a seguinte. Quando chegar no fim do capítulo, você trata de contar o capítulo novamente para você mesmo. Bom, acabou o capítulo? Então, agora, o que eu aprendi com esse capítulo? Aprendi isso, 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 isso. Aprendi A, B, C e D. Então, você tem que fazer um esforço mental de revisar aquilo que você leu. É isso que vai dar a fixação. Você só fixa quando você repete. O princípio mais elementar da memória e da aprendizagem é esse. É a repetição, gente. É a coisa mais tradicional do mundo, mais elementar do mundo, mas o princípio da memorização é a repetição. Quanto mais você repete, mais você aprende. Tá? E você tem que repetir, correndo o risco de errar. Como eu falei para vocês, eu toco violão. Não existe a mínima possibilidade, não existe a mínima possibilidade de eu pegar uma música que eu nunca toquei e acertar da primeira vez. Eu tenho que poder tocar a música devagarzinho, ler as notas devagarzinho e poder errar. Então, eu vou errar, vou errar, vou corrigir, vou errar, vou corrigir e vou aprender. O grande problema da escola é que na escola, errar é ruim. A gente é punido pelos nossos erros na escola. Então, a gente tem medo de errar. E isso é o grande pecado da nossa escola. Porque a escola, que é o lugar da aprendizagem por excelência, devia ser exatamente o templo do erro. O lugar onde nós podemos errar sem ser punidos. Mas se você erra na escola, você é punido com uma nota baixa. Então, tem uma contradição dentro da escola que fere o processo da aprendizagem no seu coração. Deixa eu ver o que a Suzana escreveu. Eu geralmente grifo e anoto nas laterais do texto. Vale também para ajudar a apreensão. E leitura dinâmica. É uma bobagem, a gente aprende também. Sobre a leitura dinâmica, eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? E eu acho que é bobagem. Tá bom? Mas eu vou falar daqui a pouco. Quanto à questão de grifar, saiu um estudo muito recente que ficou famoso dizendo que grifar o texto, que usar a caneta amarela, o marca-texto, é algo que não tem funcionalidade nenhuma que não te ajuda a aprender. Então, eu li isso, eu fiquei meio apreensivo. Porque, na verdade, o que te faz aprender não é correr com a caneta amarela em cima do que você escreveu. Isso aqui não faz mágica nenhuma. Não é porque eu pintei de amarelo uma frase que eu vou aprender com mais facilidade. Então, de fato, grifar na hora que você está lendo não vai te ajudar a aprender melhor, a fixar melhor. Grifar, e eu grifo tudo o que eu leio. Meus livros são todos riscados, todos marcados, todos pintados. Tem gente que vê e fica escandalizada de ver a situação dos meus livros. Tem um livro aqui grande, caro, vou até pegar aqui para vocês verem. Aqui, o livro de neurociências. Então, eu vou virar as páginas para você ver aqui. Tudo riscado aqui. Logo na minha página não muda a anotação feita. Aqui, é um livro caro. Está vendo? Dá para ver? Está tudo pintado. Olha só que absurdo. Tudo pintado, tudo riscado. Mas por que que está assim? Porque eu vou, depois, eu vou voltar ao texto que eu risquei, que eu anotei para fazer a fixação. Então, eu preciso, eu preciso riscar aquilo que eu acho mais importante para quê? Para voltar e fixar, reler aquilo que eu anotei, reler aquilo que eu grifei, reler aquilo que eu achurei. Às vezes, eu coloco assim do lado, concordo, não concordo, bobagem, ou então, faço um comentário, grudo um comentário. Vocês viram aqui, o livro está cheio de páginas no meio, porque eu fiz alguns comentários, eu estou escrevendo um livro sobre memória e consciência, então as ideias vão chegando, eu escrevo o meu comentário ali para não perder, e sei que está ali. Então, o importante é você marcar o que você leu, e voltar depois. Se você marcar e nunca mais voltar, nunca mais repetir a leitura daquilo que você marcou como importante, não tem efetividade nenhuma. Não tem efetividade nenhuma. E é muito comum eu fazer esse tipo de coisa, e aí eu volto no capítulo, eu vou percebendo que as coisas que eu não marquei, de fato, não tinham importância nenhuma para mim. O importante era exatamente aquilo que eu registrei ali, que eu rabisquei, que eu marquei. Outro recurso que eu uso muito é colocar clipes nos livros, então isso me ajuda muito a retornar ao texto. Então, vamos lá, as perguntas, e depois eu vou falar da leitura dinâmica, que é a segunda nota que eu coloquei aqui. Então, no final de cada página, antes de virar a página, você vai falar mentalmente para você o que você leu. Se você é um leitor ainda inexperiente, está começando, e tem muita dificuldade, talvez não seja melhor esperar o fim do capítulo. Talvez seja melhor esperar o fim da página. Então, no fim da página, você conta na sua cabeça, você revisa mentalmente, não precisa fazer um resumo, se você fizer um resumo, a minha bateria está acabando. Se você fizer resumos e esquemas, melhor ainda, deixa eu colocar aqui um carregador, senão a minha bateria vai acabar e aí vai ficar ruim. Então, você pode fazer esquemas, pode fazer anotações, e está ótimo, se fizer isso, vai ser excelente. Mas, para começar, comece fazendo as suas revisões de forma mental. Simplesmente isso. Relembrando aquilo que, vai balançar um pouquinho, porque eu vou espetar aqui, tá bom? Para carregar e a nossa live não acabar no meio. Pronto, acho que agora vai. Tá bom? Então, se você ainda acha que ler o capítulo inteiro, também depende do tamanho do capítulo, pode ser que o capítulo seja muito grande, e aí o ideal seja que você faça esse tipo de revisão rápida, exatamente no fim da sua página. Leia uma página, bom, o que eu li? Revisa, revisa ali mesmo. Tá? Então, isso já vai ajudar muito você no seu processo de fixação.